com a gente aqui no Pretinho Básico. 10 minutos pras 2 da tarde, o que que é Paulista? Tive uma namorada que gostava muito de café, eu conheci ela numa noite, numa festa que eu tive, fui numa festa em Criciúma, inclusive, pô, e conheci ela, e a gente ficou junto a noite toda, foi um dia memorável, porque ela tomava muito café e dormia muito pouco. Aí lá no meio da noite ela virou pra mim e falou assim, agora tu te dê, porque é minha vez. Aí eu saí correndo, eu saí correndo. Porque essa é uma frase que não é bom de ouvir, né? Você tá com a menina e a menina fala, agora é minha vez, é hora de você sair fora, né? Que isso, amigo? Eu falo isso aí, hein? É que nem o cara aquele que tá dentro da água brincando e tá se afogando, e na hora que ele precisou, cê foi. Não aconteceu contigo, Paulista, isso aí? Não? Eu já caí, já aconteceu. Já caiu do que ou já se afogou? Já me afogou? Já me afogou. O que que tu fez? E eu falei, eu costumava brincar, costumava fazer essa piada ali. Costumava fazer essa piada de chamar, ó amigo, vem me ajudar. Tá brincando? Não, vem me chamar. Como é que ele te chamava? Ó, meu amigo, vem me ajudar. Tá brincando? Aí o rapaz viu e deu, ó, é piada. Não tem ninguém. Só que eu precisei uma vez, pedi ajuda, e não pedi, e o rapaz não veio. Foi assim que eu perdi um filho. Ah, mas aí deu uma deprê violenta. É uma brincadeira, né, Paulista? Quando eu morava, quando eu morava, não, é uma verdade. Quando eu morava no Alasca, ele tava naquele lá congelado, e ele abriu o pim, se o pim, e aí ele nadou um pouquinho pro lado, e eu rastei, né? Fiquei olhando através do gelo, e ele me deu... Morreu tipo um pinguim. Exatamente. Eu queria só perguntar pra Paulista aquela vez se foi no médico, que diagnosticaram, como é que foi? Eu precisei ir no médico. E aí, como é que foi? E eu tava esperando o resultado de uns exames. E aí eu perguntei pro doutor, doutor, qual é o diagnóstico dos meus exames? E o médico falou assim pra mim, qual é o seu signo? Meu signo é câncer. Essa hoje é a quarta vez. Meu signo é câncer, doutor. E o doutor falou, olha que coincidência. Meu signo também é câncer. Ah, menos mal, menos mal. Pô, que legal, cara. Ainda bem que foi uma coincidência legal, né? Não foi nada de ruim. Eu tava com outra doença. Outra doença. Eu tô com uma dúvida de homem no trânsito. Eu já fui mulher. Eu já fui mulher. Eu dirigia muito melhor. Já foi mulher? Já, já fui mulher. Muito tempo. Tinha apenas três meses. Um bom tempo pra ser mulher. Eu fiz uma cirurgia de troca de sexo e depois reverti. Eu acho que... É muito doloroso revertir uma cirurgia, né? Foi Deus que nos fez, né? Foi Deus que nos fez. Foi Deus que nos fez. Pois é, Deus pediu ter feito assim, é o seguinte, cada dez anos tu vai ser de um sexo. Aí tá acordado no outro dia assim, com o seio, aí daqui a pouco... Mas tu pode ser, né? Se tu quiser, tu pode ser. Não, não, não. Totalmente. Totalmente. Deus, o comando de Deus. Entende? Bombeiros quebram vidro pra resgatar cachorros presos em carro. Entra, manda aí. Tá na moda isso agora. Os animais estavam presos dentro do carro estacionado em local proibido. Ah, duas coisas nesse tempo. Mas não era uma topique daquelas que faz cachorrinho quente? Não. Não, né? Passa, eu vejo o cachorro preso. Eu quebro. Eu não tijolo. Se deixar o vidro aberto, o vidro aberto, eu não quebro o vidro. Não, uma frestinha. As frestinhas, tu fica a vida inteira dentro do carro. Não dá, cara. Eu vou ficar uns 10 minutos esperando. Se não chegar ninguém, eu já não tijolo. No calor não. Eu já... O calor aquece muito. O calor aquece muito. Eu já vivi essa situação de presenciar uma criança, um nenê. Como é que foi, hein? Menos de seis meses. Agora eu quero ver se você está dentro do carro, mas não é sair, pô. Não, eu quero ver. Eu estava saindo do estacionamento do supermercado, pô. E aí? E aí eu vi o carro e muito sol, 42 graus. E o nenê dentro, dentro do Moisés. Sim. Dentro do banco traseiro. Da cadeirinha. Da cadeirinha. Eu pensei, pô, o bebê está aqui dentro, pô. Ele vai se focar. Eu gritei em mãe. Cadê a mãe dessa criança? E ninguém se manifestou. E aí, Paulo? E aí? Aí eu peguei um tijolo e atirei no vidro do carro para liberar o ar. Não pegou nada, né? Porque a janela estava aberta. Infelizmente. E aí? E aí eu estava esperando ouvir um crack. Eu escutei um... E aí? E aí eu saí fora. Eu não fiquei lá para ver, não. Fugiu, fugiu. Bom, deixa eu ver se eu entendi. E a criança que o filho levou? Ele matou o bebê. Tu deu uma tijolada no bebê. Eu não sei, eu não fui lá ver. O bebê virou coisa do quarteto fantástico, sabe? Pode ter pego no banco. Mas aí o banco é fofo e sempre recalchou. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Aí recalchou tchei tchou e aí... Pode ser que não também. Tchê tchou. Mas isso a gente sabe... Desculpa, Cosma. Isso a gente sabe que é uma piada, uma brincadeira do Paulista. É uma verdade. O Paulista não fez... É uma história verdadeira. Ah, tu fez isso mesmo. Você fez em Bragança? Tá. Eu saí de lá. Tem agora um mecanismo de sair um carro porque são 20 crianças por ano que acontece isso. E aí tu abre a trás e quando ele vê que tu abriu a porta de trás e botou alguma coisa e fechou, ele só vai deixar... Ele vai ficar pitando se tu sair depois e não abrir a porta de trás. Entendeu? Tu abre a porta de trás, fecha, abre a porta da frente e entra quando tu bota o bebê, né? Aí tu chega no lugar e tu abre só a porta da frente e depois disso ele vai ficar pitando. Ele vai ficar... Porque tu não abriu a porta de trás e ele vê que tu botou alguma coisa. Que tem alguma coisa lá. Que tu pode esquecer. Pode ser uma caixa. Pode ser uma caixa, pode ser um cachorro, um bebê, É, tem uma função e tal. Pode ser a vovó. Entendi, entendi. Um corpo, um soro que ela não consegue mais gritar. Deve ser triste não ter força pra bater num vidro, né? E quebrar. Deve ser mesmo. Potência. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Cai em Curitiba. Teve um vídeo legal dele no Rio de Janeiro cantando uma música, cantando uma música do Bob Marley com um cantor de rua. Esses caras que tocam e botam o violãozinho na frente. Artista de rua? É, artista de rua. Esses desocupados? Não, que isso, cara. Ah, você que me... Ah, você me perdoe. Que vivem da sua arte, cara. Não, Paulista. Você me perdoe. Na boa, Paulista, você é um idiota completo. Ah, você me perdoe. Eu já fui muito... Eu sou um idiota completo mesmo. Você me perdoe. Você é um idiota completo. 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 Olha... Olha, tu se esconde de atrás da tua religiosidade e vai ficar batendo nos outros. E você que quer... Você que quer a pedofilia no museu. Eu conheço o seu tipo. É isso, cara. Seu safado. É melhor já ir se acostumando, hein? Seu safado. Olha... Olha só, tu só pode falar isso por mais um pouco de tempo, cara. Depois não vai poder falar essa frase aí. Eu vou ter Bolsonaro presidente. Finalmente, vou ter a moral nesse país. Que venham os militares. O Juventude... Mais de 150 pontos de... Eu já tive um Tesla. Eu já tive um Tesla. É mesmo? Não sei. Onde? Não mente. Já trabalhou na prefeitura. Não, não mente. Onde que tu teve o Tesla, Paulinho? Não sei. Tive um Tesla em Maryland. Onde? Maryland. Maryland. Morou em Maryland. Morou em Maryland. Quando? Ano passado. Em 2013. 2013 e... Não pode ser. Ele fala com uma certeza. Já tinha Tesla em 2013? Já tinha Tesla. Onde é que nós vamos chegar? Eu tive um carro. Você já teve carro, seu babaca. Que isso, cara? Calma. Falta de educação. Por favor, vamos para os classificados do Pretinho para abrir a fechicotonda. É que eu vou falar assim. De vez em quando eu compro, tá? Eu compro aparelhos lá. Desde que eles respeitem, obviamente... Você é corriqueiro? Você é um comunista. Desde que... Como isso já foi. Você é um comunista. Desde que respeite... Você, pelas suas colocações, você é um esquerdopata. Deixa eu te falar, seu merda. É melhor Jair se acostumando, né? Deixa eu falar. É melhor Jair se acostumando. Deixa eu falar. Coronel Ustra tá aí, hein? Deixa eu falar. Você vai ver, hein? Deixa eu falar. Eu tô ainda num país vivo. Quero parabenizar o general Gaúcho que fez uma colocação corretíssima numa entrevista ontem. E aí o seguinte... Pra quem imbecisse como você não fique falando. Deixa ele falar. Eu dou uma bomba na tua cara que é bom personagem. Deixa ele falar. Só o lugar bem botado. Aí acabou a peça também. Acabou a peça. Não, vai durar isso aí. Normalmente acaba o programa. Eu não faço nenhuma peça com o Paulista. Eu faço com o Arthur. É verdade. Eu faço com o Arthur. Estaremos...